Em meio à crise entre os poderes, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do STF, defendeu uma posição firme contra ameaças à democracia. A gente vai à Brasília então falar com a Yasmin Costa. Boa noite pra você, Yasmin. O que disse o ministro? Oi, Vitor. Boa noite pra você, pra Lívia e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, o ministro Luiz Edson Fachin, ele disse que é preciso combater a disseminação de informações falsas relacionadas ao pleito eleitoral. Inclusive, essa é uma bandeira defendida por Fachin desde que ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele também disse que é preciso garantir as liberdades democráticas para gerações futuras. O ministro fez todas essas declarações durante a abertura da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, mas ele deixou claro que estava falando como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente separou um trechinho dessa fala pra acompanhar. O respeito entre as instituições e não há instituição acima ou abaixo. Todas as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia. Não aquecer com informações falsas e levianas. Não permitir que se corro a autoridade do Poder Judiciário. Durante essa sessão, o ministro Edson Fachin também disse que é preciso defender a normalidade, garantiu que o Poder Judiciário está à altura do desafio imposto agora no ano eleitoral que se aproxima às eleições. E ele também pediu diálogo, que é uma coisa que os presidentes dos poderes têm pedido ao longo das últimas semanas. Vamos ouvir mais esse trecho. É necessária a firme e colaborativa atuação das instituições da República para que a confiança que o provo brasileiro sempre teve no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, possa ser atestada como um fato histórico, possa ser referendada diante do exercício sério e independente das competências constitucionalmente destinadas a essa instituição e seja amplamente reconhecida por meio de informações verdadeiras veiculadas por agentes públicos e privados comprometidos com o Estado Democrático e Direito. Obrigado. Obrigado.